Salve corredores e corredoras, está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um dia de comunicação sobre nutrição e alimentação. E hoje vamos te entregar uma fórmula mágica que você vai colocar em prática na sua vida, você vai sair de férias, vai para resort, vai para o Natal, para o Réveillon, encher a cara, comer para caramba e não vai engordar, não é isso? Não é isso, é óbvio que não. É para não fazer isso, exatamente. Então tá, Luciana, você vai falar assim, vamos fazer um vídeo para ensinar a galera a não engordar. Eu acho que assim, se você voltar com o mesmo peso ou um quilo a mais, já está, ganha, não está? Não sei. Não é, não, tem gente que volta e emagrece, né, mas assim, já é um caso mais difícil, mas de um modo geral, se você conseguir voltar com o mesmo peso que você foi, já é uma vitória. Sim. E aí a gente tem que pensar, vamos lá, são várias situações, várias coisas que dá para a gente conversar com relação a férias, né. Primeiro, quantos dias vão ser? Se for mais longa, aí a coisa tem que ficar... Então, você quer tomar as minhas férias como... Qual férias será? Eu vou sair de férias no dia 26, eu vou sair e volto no dia 3. Vou para a Bahia. Ah, não é tão... Vou passar meu reveillon em Caraíba. Uma semana. É, uma semana. Mas já dá para fazer um bom estrado. Só que dia 26 é um dia depois do Natal. É. Então no Natal já tem aquela... Não, gente, é exatamente. Essa é a época que a coisa já começa a... Degringolar. Degringolar antes. Mas vamos lá. Primeiro, quanto mais longa for tuas férias, mais atento você vai ter que ficar com relação a isso. Certo? Certo. Nessas suas férias, você pretende fazer alguma atividade física ou você pretende ficar totalmente sentado na cadeira? Zero atividade física. Pois é. Aí já é um grande problema, né? Por quê? Porque o teu gasto calórico vai ser o basal. Mas é férias. O meu trabalho envolve o exercício físico. Então quando eu estou de férias, eu não posso trabalhar, senão eu não seria férias. Não. Tudo bem, mas você tem consciência de que o seu gasto calórico vai cair pela metade. Mas eu estou falando isso porque assim, 90% das pessoas vai parar. Essa é uma época que o cara vai parar. Ele treinou certinho, não sei o que, aprova o alvo dele aí, né? Não vai ser agora em janeiro nem em fevereiro, né? Então começa ali em março. Então assim, ele vai começar a treinar em janeiro. Então nessa semana eu aposto que 90% não vai treinar. Não, mas assim, eu acho que até não deve, né? Eu acho que é importante realmente. Quanto mais volume é o seu treino, quanto dependendo. Se você é ainda um cara dos 10 quilômetros e tal, nas férias dá pra fazer. Mas quem vem com muita coisa durante o ano, eu acho que é importante descansar mesmo, né? Mentalmente com relação a treino, treino, treino. Mas a questão é ficar minimamente ativo, né? Nas férias, né? Pelo amor de Deus. Se você é aquele que pede pro filhinho buscar com o regador a água e você só joga água em mim. Não vai nem até a água. Então pelo menos, né? Vai, entra na água. Você já vai gastar um... Nem que você não se mexa dentro da água, se você estiver indo pra praia ou qualquer coisa. Mas, né? Só se você caminhar um pouco. Nem que você não nade. Ativo. Não precisa treinar. Mas minimamente ativo, você já vai conseguir gastar um pouco de caloria. Se não, tenha, né? Claro, né? Tanto a mente que o teu gasto calórico vai cair pela metade. Isso, teoricamente, já é um ponto positivo pra você engordar. Porque a alimentação vai ser diferente. Um outro ponto, né? Que também muda. Sono. Horários. Né? Assim, ah, tô acostumada a acordar cedo. De repente nas férias, ah, eu vou acordar mais tarde. Vou tomar meu café da manhã mais tarde. Né? Quantas refeições eu vou fazer no dia? O importante, eu acho que assim, minimamente, tem aí na tua frente um planejamento. Como que vai ser, né? Eu vou estar num hotel que não tem cozinha, eu vou ter que fazer todas as minhas refeições fora, eu vou ter só um café da manhã. Porque o que que acontece? Né? Se a pessoa tá só com o café da manhã, pega o café da manhã e vai fazer a refeição. Já tá inclusa, né? E aí, café da manhã de hotel. Coloca proteína, não é pra se entupir de croissant e bolo. Bolo, Nutella, tapioca. Porque aí, a doce ilusão de que você tá comendo um monte e vai passar uma refeição sem pagar. É mentira, porque você vai tá com muita fome na hora do almoço. Se você se entupir de carboidrato logo cedo, a chance das outras refeições serem ruins também é muito grande. Então, investe na proteína, novinho, nobelete, queijo. Exatamente. Tem que começar o dia comendo mais proteína. Porque aí você vai... Porque assim, o nosso corpo, ele tá habituado a comer nos horários. Então, mesmo que você não esteja com fome, você tá lá, você tomou seu café da manhã, 10 horas da manhã. Se você tá habituado a comer a uma, você vai ter fome. Mesmo que você tenha comido bastante no café da manhã. Então, fica atento ao que você come no café da manhã. Porque dependendo do que você comer, a tua fome vai ser maior. Certo. Escolhe uma refeição pra liberar. Não todas. Gente, a conta chega. Como é que não vai engordar se toda a refeição é a festa da... Não tá. Se você tá num all inclusive, então... Putz. Mas tem jeito. Primeiro, eu acho que assim... Se você entra num restaurante que é um bifezão... Antes de você pegar teu prato... Ataca a salada primeiro. Não, exato. Mas assim, olha o que tem. Porque o que que acontece? Você entra na fila e você nem sabe o que que tem lá no final. Aí você só vai enchendo. Só vai enchendo. Daí você olhou aquele no final que você também queria comer e não cabe no teu prato. O que você vai fazer? Você vai voltar e fazer outro prato. Sim. Então, antes de começar o teu prato. Olha tudo que tem. Escolhe. Põe salada. Ó. Vamos combinar. Em uma refeição, pelo menos, tem que ter salada e legal. Ah, então, de preferência em todas. Porque, cara, uma salada... É que você gosta, né? Eu adoro. Uma salada é uma moita de salada antes do prato. É a melhor coisa. Primeiro que tira aquela fome que você tá te arregaçando, que você vai direto na lasanha. Pô, você matou um pratão de salada, já dá uma amenizada, tá? Isso é fundamental. Aumenta a saciedade. Sem falar que você vai estar comendo algo que é ok, não engorda, etc. Com certeza. Esse é o meu segredo, bicho. Eu vou num prataço. Eu faço um prataço de salada. Eu também, mas eu ouço muito das pessoas. Meu, eu tô de férias. De férias. Não vou comer salada. Então, assim, pensa aí. Contabiliza. Porque isso não é nem assim. Você tá comendo um alimento saudável, você tá comendo um alimento que vai te dar maior saciedade, e você vai conseguir comer menos, né? Dos outros alimentos aí, da tua lasanha, da tua parmigiana, né? Sim. Bebida alcoólica. Um capítulo à parte. Eu não vou nem falar nada. Não vou falar nada. Não vou falar nada. Não vou ficar quieto. Vou ficar quieto. Não vou falar nada. Gente, bebida alcoólica desidrata. Então, se você acha que você tá se hidratando, o que que vai acontecer? Primeiro, né? Eu acho que, assim, existem algumas férias, e é engraçado isso, né? Porque por mais que você, de repente, você tá num puta lugar legal, você tá lá, depois de três horas, olhando pra aquela ondinha e tal, dá um tédio. O que que você vai virar pra pessoa que tá do outro lado? Vamos fazer alguma coisa. E aí, o que que vai fazer alguma coisa? Ah, vamos pedir uma caipirinha. Vamos pedir uma porçãozinha de fritas. Porque eu não tô fazendo nada. Tá com fome? Não tá. Você só vai fazer alguma coisa, né? Se você não vai ser ativo, você vai comer. E isso, o que que vai acontecer? Pega água junto. Porque você vai ter... A bebida, ela vai te fazer cada vez beber mais. Porque você vai... Você vai te desidratar. Tem muita gente que, assim, vai... Tem até bebidas, né? Por exemplo, cerveja. Eu sei que você vai achar um absurdo, mas... Tem bebidas que misturam cerveja com... Não, não, não. Corta isso no vídeo. Nós não vamos falar isso nesse vídeo. Não, tá bom. Não vamos falar de cerveja. Não vamos falar de tomar cerveja com limão. Exatamente. Não, 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 não. Tá bom. Então, pede água e intercala. Isso. Tá? Tá. Combinou. Tudo bem. Mas, assim, por exemplo. Ah, você não é da cerveja. Você é da bebidinha aí do seu drink. Aperol. Pede pro garçom que vai fazer teu aperol. Põe água com gás. Põe uma tônica zero. Põe uma bebida que não tenha caloria, além da bebida alcoólica. Vou pedir um gin. Pra que misturar com uma tônica que tem açúcar? Pede uma tônica zero. Não, eu sei, mas... Você entende? Mas eu acho assim também, Lu. Sei lá. É que, meu, eu tenho certeza... Tem a pessoa que quer pelo hábito e tem o cara... Quer ficar com o copo na mão. Que, meu, por exemplo. Eu viajei com a minha e do Santiago inteiro com o Kiko. A gente chegava no fim do dia, eu tomava duas cervejas e ele tomava uma. E ele, ele não gostava da cerveja que tinha. Ele gosta de tomar uma cerveja, uma IPA, não sei o que. Forte. É, entendeu? Então, assim, se é essa época que você vai beber, então beba o que você gosta de beber. Com certeza. Mas não bebe demais, velho. É só não passar da conta, não passar do ponto. Pois é, mas não é pra usar a bebida pra se... pra tomar líquido. Entenda isso. Você precisa tomar água junto. É muito importante. Porque tem gente que passa o dia sem tomar água e só bebendo. Que seja bebida, que seja refrigerante. Esse é o problema. Eu sei que você faz isso. Precisa intercalar. Dilua a tua bebida alcoólica. Gente, bebida alcoólica tem muita caloria. Né? Gente, vamos lembrar que bebida alcoólica, um grama tem sete calorias. Outra coisa. Vai pro... Vai pra praia. Vamos colocar aí o exemplo de praia. O que vai ter na praia? Fritura. Você vai pedir? É raro o lugar que tem alguma coisa saudável. Meu, passa num mercadinho. Leva alguma coisa que você não fique refém só do que é servido no lugar. Sabe? Ah, leva... Tudo bem, é castanha. Leva fruta que não estraga. Maçã, pera. Aquelas... Tomatinho, cenourinha, baby... O que é gostoso? O que é que acontece? O hábito de ficar mastigando, de ficar... Ah, então você pega uma cenourinha que você tem que ficar mastigando, um pepino, sabe? Esse tipo de opção pra que você não fique só refém das frituras. Das frituras. Né? Ou vai no milho, né? Milho. Na praia, tem o milho. Sem manteiga, né? Queijo coalho. Queijo coalho. O milho... Outro dia eu vi um vídeo na internet que a mulher tá fazendo milho na praia. Aí ela fala, aceita manteiga? Aí o cara, sim. Aceita cheddar? Sim. Chimichurri? Sim. Ketchup? Sim. Mostarda? Sim. O que menos tem milho. Cara, ele joga tudo ali num pote de isopor. E aí ela faz assim, ó. Tipo, igual qualquer teleira. E entrega pro cara. Véia? É, gente. Aí não é milho, mano. Aí é tipo uma bomba de hidrogênio, cara. Isso aí é corrosivo. Gente, olha só. Pensa... Primeiro que não é manteiga, né? É a pior margarina que tá naquele plástico quente, derretido. Aquilo que você tá consumindo é plástico. É plástico derretido. Com gordura da pior qualidade. Então você pensa nas suas artérias. Você vai fazer uma bola. É verdade. É verdade. É uma porcaria. O milho... Melhor não comer milho. Não, se for comer o milho, é só o milho. Com sal. Com sal. Pronto. Né? Ou coco. Pede pra abrir o coco. Come a polpa do coco. Que ajuda... Que dá uma baita saciedade. Que é riquíssimo. E é gostoso. Eu adoro. Quanto mais molinho, melhor. Restaurante. Outra coisa. Ah, vou... O Gustavo... Eu já dei restaurante. Com certeza vai achar um absurdo. Não gosta. Você gostava de quem pedia pra trocar o acompanhamento do prato? Não. Não. Eu tinha, inclusive, no meu cardápio, tava escrito não trocamos. Não aceitamos trocas. Eu sempre sou a chata que vai... Se tem batata frita de acompanhamento... Que bom se não ia dar uma questão. Gente, pede lá. O que você tem? Não. Tudo bem. Eu já tô acostumada a receber, não. Mas... Tenta. Pede pra trocar. Não precisa comer batata frita de acompanhamento em todo o prato. Pede pra pôr uma salada. Pede pra pôr um legume, que seja uma batata, que seja cozida. Minimiza os estragos. Você já... De repente já passou o dia comendo errado. Sim. Certo? Então, tenta. Às vezes o restaurante é mais legal do que o do Gustavo. Não, mas vale... Meu restaurante, ele era um restaurante gourmetizadaço. Eu sei. Então, assim, era um prato que ele era pensado. Eu sei. Quanto mais chefe é, menos o cara gosta. A gente não abria, porque senão muda também a logística. E a logística também lá dentro. Da cozinha. Então, pô, eu tinha... Então, lá eu não fazia. Com certeza. Mas a maioria faz. E a dica, né, que a Houseway tem o sachê de proteína. Ah, sim. E isso vale muito. Por quê? Se você consome, ah, passei o dia só petiscando e tal. Final de tarde, você tá morrendo de fome. E aí você vai querer. A menos que você não pegou uma casa que você tá fazendo churrasco todo dia. E aí você acaba comendo uma quantidade de proteína até que alta. Mas, geralmente, em viagem, o que menos a gente acaba consumindo é proteína. Porque é o que menos, né, em restaurante e tal. E é o que vai te dar a saciedade. Então, assim, pega esse sachê. Tome esse sachê antes de ir pro jantar. Você vai com menos fome. Você vai, primeiro, ele também ajuda a diminuir a absorção de carboidrato. Ele ajuda a baixar o índice glicêmico da tua refeição e da saciedade. E pensa, ah, mas eu já tô comendo tanto. Eu vou tomar mais leia ainda. Não, mas não tem nada a ver. Vamos só fazer uma continha. Só pra dar uma chocada. Uma isca, um pedacinho assim, ó, de peixe frito, equivale a um sachê inteiro de whey. Uma isca, gente. Em termos de calorias, né? Então, assim... E pra você... E um sachê de whey tem quantos gramas de proteína? Ah, 25, né? É, 20 a 30 gramas. Pra você tirar em 20 gramas de proteína, quanto de peixe você tem que comer? Bastante. É porque o que mais tem lá é farinha... Farinha e óleo. Com óleo. O peixe lá é... Se você tirar... Se você fizer uma autópsia, vai ter muito pouco peixe lá. Não, e o sachê, ele é muito prático, né? Exatamente. Você que vai viajar, você não precisa levar aquele pouch de proteína, né? Você leva o sachêzinho. Cada sachê é uma dose. Você vai tomar uma por dia antes ali do... Se você estiver treinando depois do seu treino. Ou se você não estiver treinando a Dica da Luz muito boa. Antes da refeição. Mas é mais da refeição mesmo, entendeu? Pra você não chegar no restaurante. Porque o que que acontece? Você tá... Às vezes você tá, né? Na rua procurando um restaurante. Você tá com muita fome. Primeiro que você vai escolher o pior restaurante. Porque daí a fome já tomou conta. Você já não pensa. Né? Você acaba perdendo até uma experiência de ir num restaurante, né? Você podia ter pesquisado melhor. Porque você tá com muita fome. Então, existe essa questão, assim... Ele dá saciedade. E além disso, você vai ter mais proteína, né? Pra compor o teu dia. Porque é o que menos se consome quando tá de férias. É proteína e muito mais gordura e carboidrato. Pô, gostou das dicas? Ó, tamo colocando você no caminho certo. Se você não vai seguir também, pode deixar aqui embaixo. Eu não vou seguir nada disso. Meu negócio é férias. Eu quero comer engordado. E lá em janeiro eu penso no... Então, cada um na sua. Com certeza. Mas se você tiver a fim de segurar um pouco, né? Não, e tem... Aliviar o impacto dessa... É, minimizar os estragos, né? Minimizar o tamanho. É, rescalda. Acho que... Exato. Acho que vale. E, assim, tem muita gente que fala assim... Não, eu vou tirar férias. Eu vou fazer minha comida. Eu vou continuar treinando. Parabéns. Mas, assim, tá tudo bem dar uma relaxada. Então, assim, ter esse bom senso e fazer boas escolhas, presta atenção, esteja consciente, conversa mais, mesmo agora, né? A gente tá em confraternizações, vale pra Natal, vale pra festas em geral. Presta atenção no teu ambiente, aproveita o teu ambiente, não valoriza tanto só o alimento e a bebida. Porque eu acho que, assim, Gu, se o cara, uma pessoa que sai de férias e volta muito acima do peso, porque, assim, existe aquela questão, meu, a vida tá muito ruim. Porque, assim, sabe? Eu preciso tirar férias, preciso fazer a absoluta minha... Desestressar e colocar o valor no alimento, na bebida, tá muito alto. Então, tá faltando outras coisas que te dê prazer. Equilíbrio, né? Exatamente. Então, são coisas aí que vale pensar. Porque aí você vai voltar... Você não vai engordar e você vai voltar muito melhor, não vai voltar como um baracu. É, vai voltar com menos trabalho pela frente, né? Desposição. Menos trabalho pela frente. Exato. Bom, já lembra, né, cara? Amanhã é véspera de Natal, então você já sabe, começa amanhã. Já é agora, Natal. Mesmas orientações. Não vai no milho com xinixurra e mostarda, tá bom? Feliz Natal. A gente se vê só em 2024. Em 2024. Um ótimo final de ano pra todos vocês. Obrigada, né? Por mais esse ano. Tamo junto. Seguimos. Seguimos. E que vem o próximo. Mais um ano tá aí pela frente, com muita saúde e muita performance. Boa. Feliz Natal pra vocês. Até o ano que vem. Até. Até. Tchau. 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 Tchau.